Muitos se indagam, mesmo quando se registram momentos de inflação e equilíbrio econômico que existe cautela, porque aumenta nas cidades goianas o percentual de comércio especializado em animais. Só na capital, dezenas de lojas foram abertas, algumas delas suntuosas, oferecendo desde tratamento veterinário a psicólogo de cães. Já pensaram que luxo? Existem unidades com alas inteiras de comidinha gourmet. Até eu fiquei com vontade de experimentar. Mas isso se deve a fatores interessantes que servem para análise positiva ou negativa. Uma delas é que muitos casais preferem ter cães e gatos a nenês. De fato, os bebês crescem, desobedecem e exigem mais dedicação. Inegável. Outro, que muitas famílias que mal conseguem almoçar juntos se unem em torno do bom trato aos animais de estimação. Olho no olho. Se de um lado os bichos merecem e agradecem, de outro, o tópico demonstra que os bichos estão ocupando o lugar dos humanos, porque estamos cada vez mais irracionais. O comércio especializado? Claro. Agradece. O comércio especializada? Agradece.